A Lega é o povo! A Lega é o povo! Diferente de qualquer coisa no mundo, ninguém não me imagina nem a Lega 3. Enfim, não tem dinheiro no mundo de pago. Não tem dinheiro no mundo de pago, não é o especial. Olha, escuta a noção, olha, tem noção de pessoas nesse álbum. O Senhor é o povo! E aí, isso é paraíso! Vem! ... ... ... ... Amém. Amém. Amém.